Olá, meu nome é Alexandre, eu sou da Residual, entrei no Lemonade com uma ideia e foi muito bom ver a nossa ideia se transformar em uma empresa com todo o apoio e toda a mentoria que o Lemonade nos forneceu. A gente tinha um protótipo muito básico, muito rústico e depois de oito semanas, com muito trabalho, foi muito trabalho mesmo, nós chegamos aí num ponto que estamos para começar as vendas, iniciar as vendas. Ao longo do programa a gente recebeu mentorias e apresentamos grandes envolvimentos. Saímos do programa já com uma empresa e logo uma semana depois já recebemos duas rodadas de investimento. O programa foi muito bom para a gente. Então foi uma coisa que inclusive foi novidade para mim e dentro do Lemonade se tornou uma coisa que eu quis dedicar à minha vida mesmo. Venha participar do Lemonade você também. Muito obrigado. 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 Tchau.